Aqui, duas modalidades de um mesmo elemento se fundem com naturalidade. Água fixa e água mutável. A escorpiana e o pisciano. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 70%. A compatibilidade entre a escorpiana e o pisciano é muito alta. Eis aqui dois elementos muito ligados psiquicamente. Trata-se afinal de dois signos muito ligados ao metafísico, ao espírito e a tudo que não podemos ver. A transcendência. Enfim. Aqui, a água fixa da escorpiana se funde no oceano de emoções e fantasias do pisciano com naturalidade. Escorpião é um signo que representa o sexo, assim como a repressão sexual. O que dependendo da educação e das experiências sexuais anteriores da escorpiana, ela pode ser um pouco rude com o sensível pisciano. Por outro lado, peixes é um signo de orgasmos, experiências sexuais estranhas e toda estranheza sexual. Permitir e se permitir. Uma verdadeira escorpiana tende a ser desconfiada por natureza, o que pode torná-la uma maníaca, louca e obsessiva por controle. No entanto, ambos estarão em busca de seu único e perfeito amor. E isso deve mantê-los ligados com certa honestidade. Se um deles trair ou for traído, é preferível que seu relacionamento termine, porque nenhum deles é capaz de lidar com a imagem imaculada que fazem do amor se ela for corrompida. A confiança entre eles será mantida enquanto o pisciano mantiver uma abordagem idealista. Ou seja, fazendo de tudo por seu único e verdadeiro amor. Existe uma grande compatibilidade, especialmente porque eles podem gozar de uma ligação psíquica muito forte. É isso que garante um bom entendimento mútuo entre a escorpiana e o pisciano. A comunicação aqui pode se dar através da psique de ambos, através da alma. É como se um sentisse o campo do outro antes mesmo de pronunciar em uma só palavra. Obtendo assim respostas para suas possíveis DRs. Discussão de relacionamento. Agora, os possíveis problemas da comunicação entre a escorpiana e o pisciano pode ser a sensibilidade excessiva de ambos, uma vez que pertencem ao elemento ágora. A escorpiana reativa demais. O pisciano milindrado demais. Claro, dependendo da configuração da carta natal de ambos, essas características podem se apresentar de forma diferente. Muitas escorpianas e piscianos raramente brigam. Quando acontece, podem ficar magoados por um bom tempo. Mas o bom deste relacionamento é a facilidade com que podem se reconciliar. Emoções noventa e nove por cento. Eis o ponto mais importante para a união ou separação de qualquer pessoa. Quando se trata de relacionamento não só afetivo, mas familiar, amizades ou até negócios, o que sentimos pelo outro é mais importante do que o que sabemos sobre o outro. Quando se trata de dois signos de água, esse detalhe, as emoções, são levadas ao extremo. Se existe um signo capaz de entender escorpião, este é sem dúvida peixes. Ninguém menos que seu paraíso astral. O homem de peixes terá a capacidade de dispensar a intensidade da emoção da escorpiana. Isso permitirá que ambos respirem com mais facilidade, desde que não ultrapassem os seus limites, colocando em risco a parte da profundidade que é amada pela escorpiana. Esta é uma conexão especial, na qual a escorpiana precisa focar suas emoções. E o pisciano precisa dar a elas um propósito maior. Por mais difícil e sombrio que esse relacionamento possa ficar, eles compartilharão uma profunda compreensão emocional que deve ser bem observada para ver onde seu relacionamento os levará. Valores 75% Escorpião valoriza a fortaleza de caráter e profundidade de alguém. Peixes valoriza a sensibilidade, a amplitude e a espiritualidade. Ainda assim, seu amor mútuo por uma conexão com as emoções e a profundidade de suas conexões emocionais lhes darão valores compartilhados suficientes para se manterem juntos, unidos, por muitos anos. O pisciano tem a missão de ensinar a escorpiana a alcançar o seu conto de fadas. E ambos devem manter o foco em criar sua terra dos sonhos compartilhada, na plebe ou na realeza. Atividades compartilhadas, 85% A escorpiana e o pisciano serão inseparáveis em tudo o que fizerem. Eles compartilharão praticamente tudo em suas existências. Da mais simples atividade até as mais complexas sem o menor esforço. Pois um sentirá a emoção, os sentimentos e a motivação do outro. Aqui é preciso um pouco de atenção. A natureza obsessiva da escorpiana pode sobrecarregar o pisciano. Ele, por sua vez, com muitas atividades dispersas ou tendência à dispersão, pode irritar a escorpiana devido a essa falta de foco. Ainda assim, eles terão energia suficiente para seguir um ao outro, encontrando interesses compartilhados. O principal problema com o tempo que passam juntos pode ser a negatividade inconsciente da escorpiana. É importante que ela se mantenha alerta para não colocar em risco a imagem positiva e feliz do mundo que, muitas vezes, o pisciano quer manter. O que pode afastá-lo se sua conexão emocional não for tão forte. Resumo, 81%. Quando escorpião e peixes se unem, esse relacionamento provavelmente dará a ambos novos insights sobre possibilidades emocionais. Ambos serão facilmente levados para uma imagem de um amor de conto de fadas. E essa imagem pode mantê-los juntos por um bom tempo, mesmo que ambos não sejam tão felizes. Como dois signos de água, eles confiarão em seus julgamentos emocionais e entenderão um ao outro, criando uma verdadeira intimidade. O desafio aqui é que a natureza da escorpiana não fique obcecada a ponto de sufocar um notável pisciano. E que o pisciano pare de fugir das emoções negativas. Aprenda com a escorpiana a resolvê-las de frente. O signo de peixes representa nossos oceanos e mares, enquanto que escorpião representa os rios, os lagos. Cada lago enche com a chuva, transborda para os rios e os rios deságuam no mar. Isso reflete da melhor maneira possível a conexão emocional entre a escorpiana e o pisciano. Aprenda com a escorpiana a resolvê-las de frente.